E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Escapes, pessoal. E no último episódio, galera, a gente fudeu tudo, porém a gente descolou a picareta frágil, jovens. Essa é a parada. E aí qual que é o seguinte? A gente vai quebrar a parede ainda hoje, certo? Eu só preciso esperar um bom momento pra quebrar, mas a gente vai quebrar hoje essa bagaça. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o Maid. Não tem nada que eu queira, vamos continuar por aqui. E o Terror também tá vendendo coisa, nada que eu queira, ok. Vamos ver quem que vai receber a revista matinal. Galera, eu também tô com um pôster já que eu fiz, né? Ah não, revista não, tô só com revista, eu preciso de... como é que fala? É, fita isolante, eu preciso de fita isolante. Algum deles tá vendendo? Boa, o Maid, o Maid já tá vendendo, eu já comprei. Boa, foi na hora certa, mano, porque eu preciso fazer o pôster, é só juntar esses dois. Mas, porque aí o pôster vai tampar o buraco na parede que eu vou fazer, certo? Com a picareta. Então, essa é a parada. Estamos à sua disposição, ok, senhores guardas? Nosso objetivo é agrada. Eu nem vi quem vai levar a revista, quem vai sofrer revista. Mano, a hora é do café da manhã, vamos lá, vai. Vamos já aproveitar aqui o café da manhã, eu não tô cansado nem precisando de comer. Vamos abrir um buraco na parede, rápido, 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 vamos lá, vamos lá, Patifinho. A picareta, pelo jeito, é bem rápida, né, vamos ver. Ah, puta que pariu, é sério isso? Por que ele entrou no meu quarto, mano? Caraca, eu vou ter que sentar a porrada nele, velho. É sério. Puta que pariu, ele tá me seguindo ainda ou não? Ele parou. Socorro. Ah, porra, como é que o cara me viu, velho? Tá do lado de fora, sai daqui. Tempo livre, sai, me larga. Beleza, dibrei um policial, vem pra cá. Mano, ele entrou no meu quarto, velho, que absurdo. Meu quarto, mano, cadê a privacidade do presidiário? Nesse país louco. Vai, vamos lá, vamos continuar quebrando isso aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso quebrar isso aqui e colocar o pôster. Nem que eu guarde meus itens ali na parede falsa depois. Só os itens vermelhos eu preciso guardar, mano. Vamos lá, consegui, galera. O dibrei é o policial, que é um absurdo, ele tem entrada aqui. 16%. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, consegui, consegui, beleza. Vamos ver que item que tem aqui, né. Tá, eu preciso dropar alguma coisa. Dropa o travesseiro. Abre aqui, esconderijo. Eu achei uma chave de fenda, da hora. Calma, agora eu preciso... Ai, meu Deus do céu. Dropa isso, dropa isso. E vamos tampar a parede aqui, meu Deus. Como é que... Ai, eu não fiz o pôster ainda, eu tô tentando colocar a revista. Não é assim, eu tenho que fazer o pôster. Beleza. Cadê meu item? Boa, galera, ó. Agora tá tampado aqui, ó. Eu guardei minha picareta e minha chave de fenda ali. Demorou, tempo livre. Eu preciso agora de super cola e papel... E eu preciso fazer papel machê, né, de novo. Ainda é que não, mano. A saída tá por ali, ó. Cara, essa noite eu acho que eu vou conseguir fugir, hein, mano. Deixa eu pegar essa bagaça aqui de volta. Guardar isso aqui. A chave de fenda eu acho que serve pra abrir aquela... Ah, mano, eu vou trocar esse negócio aqui fora. Não tô precisando de lençol, não. Plano esvaziar minha cela. Ah, eu tô com o muro falso, eu tô com o muro falso. Caralho, eu tô com o muro falso, mano. Eu tô com o muro falso, velho. Meu Deus do céu. Eu não posso ficar com esse muro falso por aí, porque agora eu vou ter que trabalhar, mano. Dropa aqui, dropa aqui, vai, vai, vai. Dropei, beleza. Aí cola, tampa, pega o lençol. Deixa eu dropar o lençol por aqui. E vamos almoçar, vai. Ih, caralho, 65%. Os caras estão me procurando, estão suspeitando que eu tô fazendo alguma coisa errada. Vamos lá. Pera, gente. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei atrasado, mas cheguei. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Vamos comer. Tá, mano. Deixa eu ver se alguém deles tem cola, alguma coisa do tipo. Tubo de talco, creme de barbear, chave de fenda e martelo. Nada que eu precise. Beleza, galera. Tamo indo bem. Eu tenho a chave de fenda que eu não sei exatamente pra que que serve. Eu preciso dar uma olhada. Deve ser pra abrir tubo de ventilação mais rápido, né? Com certeza. Deixa... Eu tô aqui no... Vamos lá que eu vou trabalhar, mas deixa eu por enquanto ver aqui. Pra que que serve a chave de fenda, mano? Eu tô abrindo aqui no meu celular e eu não tô nem achando. Screwdiver. Cadê? Onde é que eu vou? Vamos lá trabalhar, vamos trabalhar. É, realmente é pra abrir ventilações. Cinco usos eu abro. Tá, beleza. Vamos agora pegar essa bagaça e vamos fazer... Colocar a roupa pra lavar aqui. Deixa eu pegar mais duas. Que aí eu pego essas duas aqui e já coloco mais duas roupas sujas aqui. Aí deposito as cinco e as seis. Pego mais um, dois, três. Pego essas... Ih, caralho. Fiz errado. Beleza. Aí... Opa, não peguei essa aqui. Tá. Aí guarda a dois. Guarda a três. Não tô com item proibido nenhum. Tô aqui, tô de boa. Tô de boa, Cris. Você tá enchendo o saco, mano. Meu Deus, velho. Perseguição. Isso com um patifinho, viu? Aí coloca a dois e a três. Aí depois que eu pegar as duas, eu coloco a quatro e a cinco, né? Peguei quatro. Peguei cinco. Coloca a dois e a três no cesto de roupa limpa. Pega mais duas. Aí saca essa e põe essa. Saca essa e põe essa. Põe essa e essa pra lavar. Beleza. Acabei com a minha cota já de área de lavagem. Vou até fazer a mais aqui, porque eu sou um bom funcionário. Mano. Ah, caraca, velho. A lavanderia tem uma fuga, não tem? Olha aqui, velho. Aqui tem um respirador na lavanderia. Ah, e eu também serve pra abrir aquelas portinhas, mano. Talvez hoje... Agora aqui, sai daqui e vai pra academia, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá... Ô, o que você tem de job aí, Drizzy? Eu não posso mais pegar trabalho. Tá. Vamos estudar? Eu vou parar agora pra estudar. Foda-se. Eu quero aumentar o meu intelecto, porque agora... Mano, vai ser... A gente tá prestes a abrir ali a saída, né, mano? Eu não sei o que eu vou encontrar do lado de fora ali. Opa, tá rolando treta ali. Sunny Play e Lipão tão tretando. Saindo na porrada ali. Beleza. Agora vamos lá dar uma olhada aqui. Eles tinham, né? Ó, o Lipão tinha cabo. O Sunny Play tinha... Pedaço de vidro, velho. Caraca, é importante. Isso é o que eu preciso. Sunny Play anda com papel higiênico pra cima e pra baixo. Vai entender, né? E agora é o período de exercício. Eu quero aproveitar aqui. Mano, eu quero saber... É agora que eu vou lá guardar essas coisas. Vamos lá no quarto. Vai. Deixa eu pegar os lençóis. Eu não quero exercitar. Tchau. Beleza. Abre isso aqui. Coloca de novo o pôster. E agora eu posso subir lá pro teto, né? Deixa eu pegar isso aqui, mano. Tiro o pôster. Coloca o pôster. Não posso esquecer nunca de... Puta, o foda é que eu não vou ter... Eu não vou ter grade, né? Eu não posso abrir aqui. Enquanto eu não tiver a grade, é? Eu ia abrir, mas é vacilo pra caralho. Vamos dropar então a chave aqui. E o vidro aqui. E aí vamos começar a quebrar a parede aqui já. Hora do banho. E eu tô desaparecido faz uma cara, mano. Se os caras suspeitarem, eu tô ferrado. Nossa, agora que eu me liguei que eu não tô deixando o travesseiro na cama, né, mano? Eu preciso fazer o crafting lá. Acho que são dois travesseiros que eu preciso. Ah, e a picareta quebrou, mano. Que merda. Ih, caralho. Será que eles vão... Bom, em teoria era pra eu estar no banho, né? Então, beleza. Dá pra dar o jibre aqui. Cobre aqui, cobre. Vai, 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 caralho. Por que não tá cobrindo? Aí, beleza. Eu preciso de travesseiro pra fazer o patife falso ali, né? Tá, dropa esse negócio. Aí, vamos roubar o travesseiro de alguém aqui. Dropa esse. Eu acho que é assim, né, o crafting. É dois desse? Não. Eu acho que eu preciso também de um lençol. Pera aí. Acho que é assim, ó. Ah, garoto. Beleza, ó. Tem um boneco fake aqui. Agora tá na hora do jantar. Eu preciso ir lá jantar pra não levantar suspeita. Mas antes eu quero... Beleza, guardar o boneco fake ali. Deixa eu pegar o meu lençol. Dropa aqui, vai. Beleza, galera. Galera, a fuga está sendo muito bem armada, Jóvis. A gente tá se dando bem. Eu preciso juntar um pouquinho mais dinheiro. Talvez comprar alguns itens aqui. Tá, eu vou comer. Como assim sair do caminho? Ué. Chave de fenda, martelo, isqueiro e fita isolante. Ok. Nada que eu precise por enquanto. Pegar uma comidinha aqui. Sentar. Como se quem não quer nada. Ah, eu precisava pegar garfo, né, mano? Com o garfo eu consigo quebrar aquela parede lá. Terminar de comer. Eu tenho algumas missões pra fazer, mas foda-se. É só por questão de dinheiro. E eu tô de boa de dinheiro. 150 de dinheiro. Eu compro o que eu precisar. Tô abaixando a minha notoriedade. Tô recuperando a minha energia. É a noite. Tempo livre noturno agora. Vamos, mano, pegar vários garfos aqui, ó. Agora é tempo livre, velho. É a chance de eu ir lá e cavar um buracão. E aí, Jean? Tudo bem, cara? Estou ocupado aproveitando minha liberdade. Como é, trouxa? Me traga um lanche. Você é uma folgada, hein, Jean? Caralho. Vai, vamos lá. Dropa um garfo aqui, dropa um garfo aqui. Pega os dois lençóis. Coloca um lençol aqui e um lençol aqui. Abre, pega o boneco. Fecha, coloca o boneco. Pega o garfo, pega o garfo. Eita porra, pera. Eu preciso dropar o cabo. Dropa o cabo aqui. Vai, fecha. Fecha, 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 fecha. Boa. E vamos começar a quebrar a parede aqui, ó. Demorou. Vou me exaustão aqui de quebrar a parede, jovens. E aí, amanhã, eu acho que é o dia da grande fuga, hein, galera? Meu Deus. Nossa senhora, eu estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso, jovens. Vai, 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 vai. Caralho, é que eu não posso terminar de quebrar, porque eu vou ter que montar a parede falsa, mano. Eu tenho que deixar ela prestes a quebrar aqui. A parede falsa, tá ligado? Quando eu coloco, eu tenho que quebrar ela de novo. E aí vai me dar uma onda de cabeça se eu sair sem isso aqui. Na verdade, eu preciso ver aonde que isso aqui vai me levar, né? Essa é a parada. Ó, 24%. Eu vou deixar ela bem na beirinha ali da destruição. Deve estar agora em 16%, é isso? 16, 12, 8, beleza. Agora eu dropo o garfo aqui, dropo o garfo aqui, abre o pôster, põe o pôster e vamos lá. Ai, 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 é o boneco, boneco. Ai, 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 ai. Eu esqueci de tampar aqui, cacete. Tá, não preciso do boneco. Agora eu só preciso do boneco quando eu for fugir realmente, né? Por enquanto ali eu estou dopando algumas coisas inúteis, mas tudo bem. Deixa eu dropar esses dois lençóis aqui no chão para os caras não encher o saco. E agora deixa eu ver onde é que aquela saída ali vai me levar no final das contas, hein? Tá, as portas fecham às 10. Ó, eu vou sair naquela grade ali, não adianta nada, mano. Ali tem uma espécie de outro dormitório, mas eu não sei o que é aquilo ali, né? Estranho, mano, estranho. Deixa eu entrar aqui e ver. Mano, ali tem um outro dormitório, parece que leva por essa parede aqui, ó. O outro dormitório sai ali, mano. Tá, eu não sei o que pode ser ali, mas tudo bem. Eu preciso terminar de fuçar, eu sei que ali a fuga pelo muro já está quase pronta, jovens. Eu preciso me planejar um pouco melhor para saber o que eu vou fazer depois dali. Porque, na verdade, a minha dificuldade é exatamente essa, ó. O Lugero tem uma lanterna, xarope e martelo. Tá, quem mais aqui tem que surpreender? O Lipão. O Lipão tem receita de criação. Cacete, eu vou comprar essa porra, nem sei pra que é isso. Revista e martelo e cacetete. Eu vou comprar receita de criação. Eu não sei o que é isso, mas tudo bem, eu vou ficar com essa receita aqui pra mim. Ah, e vão revistar minha cela. Puta que pariu. Puta que pariu. O que é um martelo hidráulico? Alguém invadiu o armazém. Tá, o que tem a ver com o coelho, mano? Vocês vão revistar a cela? Eu não sei, mano. Eu acho que eles vão revistar a minha cela. Meu Deus do céu. Eu não sei, eles estão falando em códigos, esse filho da puta. Ele vai na minha cela, né? Vai. Tá indo na minha cela. Não, não veio. Não veio, trancaram a gente aqui e ficaram de boa, mano. Ah, ele veio na cela. Não tem nada na cela. Eita, porra, mano. Eu gelei. Eu gelei muito. Eu tô muito em choque. Meu Deus do céu. E é assim que a gente vai terminar mais esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo aqui da nossa série maluca de The Escapist. Aparentemente, eu não sei pra que serve essa receita de criação aqui. Soco inglês. Fita adesível e lâmina de barbear. Requer esse... Ué? Sério que é isso? É sério que eu gastei 15 dólares nisso? Num bagulho que eu posso pegar na internet? Que absurdo, cara. Tá. Então, beleza, pessoal. Estamos terminando aqui mais esse episódio. Tem bastante coisa aqui, mas eu não faço ideia mais do que a gente vai ter que fazer. Eu sei que a gente já tá com a nossa fuga meio encaminhada. Falta quebrar essa parede e sair por ali. Pra quê? Eu não sei. Pessoal, muito obrigado por ter deixado mais esse episódio até aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. É o seu joinha, o seu favorito, o seu compartilhamento, a sua visualização, o seu comentário que fazem com que essa série continue. Eu tô me divertindo um absurdo porque esse jogo é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço do Patriff e até a próxima. E valeu!